A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Cacaté Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Muitas vezes a raiva é um sinal de comprometimento com a vida. As pessoas zangadas são profundamente afetadas pelos acontecimentos de suas vidas e têm sentimentos fortes quanto a eles. Como emoção, a raiva tem suas limitações e certamente é muito mal afamada. Mas minha experiência com pessoas enfermas indica que existe algo de saudável nela. Sem dúvida, os estudos sobre o câncer feitos por alguns especialistas mostram que muitas pessoas que se recuperaram ficam zangadas primeiro. A raiva é apenas uma demanda por mudança, uma ânsia arrebatada de que as coisas sejam diferentes. Ela pode ser um modo de restabelecer fronteiras importantes e afirmar a integridade pessoal em face de uma doença que modifica o corpo e a vida. E como aconteceu comigo, ela pode ser a primeira expressão da vontade de viver. A raiva torna-se um problema para as pessoas apenas quando elas a adotam como um modo de vida. Amigo ouvinte, as palavras são da doutora Rachel Remen, autora da obra Histórias que Curam, Conversas Sábias ao Pé do Fugão. Nós tivemos a oportunidade, no último programa, de apresentar em linhas gerais o livro que acabamos de citar. Trata-se de um livro publicado aqui no Brasil, no ano de 1998, pela editora Ágora, de São Paulo. E fala de histórias, histórias narradas com muita sensibilidade, com profundidade, pela doutora Rachel. Uma médica conhecida nos Estados Unidos, especialista na área da psico-oncologia, como explicamos no programa anterior. E é simplesmente encantador poder ler as histórias que ela narra a cada um de nós. São histórias de dor, de sofrimento e também histórias de crescimento, de superação, de descoberta, de reverência pela vida. Histórias que falam do encontro com o sagrado nas coisas mais simples da nossa vida. O livro está dividido em várias partes. E em cada uma delas, nós temos um conjunto de histórias. Histórias que nos levam a pensar, a refletir, pensar nos nossos problemas, pensar nos desafios das vidas tão próximas de cada um de nós. Ela já começa o livro contando histórias sobre a força da vida. As armadilhas, a liberdade, o trabalho necessário de abrir o coração, acolher a vida, viver, ajudar a viver, a experiência de Deus, mistério, reverência. São os temas dos vários capítulos. E como já dissemos, em cada capítulo, um conjunto de histórias belíssimas. Histórias, todas elas, autênticas, verdadeiras. E que por isso mesmo traduzem verdades da mais alta significação. A verdade que nos leva ao encontro conosco, com a nossa realidade pessoal, com o mistério da vida. E houve um fato interessante que gostaria de compartilhar com você, querido ouvinte. Depois do programa, quando então apresentamos o livro, e que hoje nós retomamos, para falar um pouco mais sobre ele. Eu recebi através do WhatsApp, que nós sempre divulgamos aqui no programa, alguns relatos bem interessantes. Todos eles contando suas histórias. Pessoas que lembraram que quando eram crianças, na casa dos avós, por exemplo, sentavam a mesa. Era uma mesa grande, no interior de Minas, um dos relatos. E nós ouvíamos histórias, e nós contávamos histórias, e tomávamos o café, com o bolo, com o pão, e assim por diante. Porque o relato de uma história, uma história verdadeira, uma história que vem de dentro, que vem do coração, nos envolve, nos encanta. Toda história que nasce do coração, que nasce do sentimento, daquilo que foi de fato vivido e sentido, essa história nos conquista. Essa história traz o encantamento. Não fala só ao intelecto, também, mas fala ao coração, porque vem dele. E este é o momento na história da humanidade, em que nós precisamos desses momentos de conexão. Quando estamos em diálogo, quando escutamos a história do outro, mas escutar verdadeiramente, escutar com a cabeça, escutar com o coração, nós estamos em conexão com o outro. São esses micro momentos de conexão que dão sentido à nossa vida. E nos dias de hoje, talvez a gente experimente a necessidade desse resgate. O trecho que deu início ao nosso programa está num capítulo que se chama O Recipiente. O amigo ouvinte lembra que nós começamos falando da raiva. Muitas vezes, a raiva é um sinal de comprometimento com a vida, diz a doutora Rachel. A raiva torna-se um problema para as pessoas apenas quando elas a adotam como um modo de vida, ainda, doutora Rachel. Essa história está, ao lado de outras, inserida no capítulo que se chama Liberdade. Então, aqui, ela vai nos contar a história de um jovem. É uma história que nos faz pensar, que nos faz sentir profundamente a importância de cada momento da vida, de cada experiência. Ela começa dizendo que uma das pessoas mais raivosas com quem ela já trabalhou foi um jovem, com sarcoma osteogênico na perna direita. De acordo com o site da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, o sarcoma osteogênico, também chamado de osteosarcoma, é o tumor ósseo maligno, primário, mais comum em crianças e adolescentes. Trata-se de uma doença séria. A doutora Rachel fala que ele fora atleta no curso primário, secundário, e até a época do diagnóstico, ele tinha levado uma vida muito boa, uma vida confortável, com prazer, com viagens, carros velozes, paqueras, reconhecimento pessoal e assim por diante. Duas semanas depois desse diagnóstico, a perna teve que ser amputada acima do joelho. Essa mesma cirurgia que lhe salvou a vida, também pôs um fim à sua vida. É um jovem. Jogar bola, isso na verdade, tornou-se uma coisa do passado. Como ela diz, Hoje, existem muitos tipos de comportamentos autodestrutivos disponíveis a um jovem raivoso como esse. Então, o que aconteceu? Ele se recusou a retomar os estudos, começou a beber muito, usar drogas, afastar-se de seus antigos admiradores, de seus amigos, e até chegou a sofrer um acidente de automóvel. Na verdade, um acidente de automóvel após outro. Depois do segundo desses acidentes, o ex-treinador desse jovem telefonou para a doutora Rachel, pedindo que ela o atendesse. Ela conta que ele era um jovem de constituição forte, bem apessoado, imensamente concentrado em si mesmo, isolado. No princípio, ele tinha o tipo de raiva, que é muito comum, mergulhado em um senso de injustiça e autopiedade, odiava todas as pessoas sadias. É um ponto importante aqui para nós considerarmos, amigo ouvinte. Imaginemos a condição de um jovem, de um jovem bonito, com saúde, descobrir uma doença como essa, grave, uma doença séria, e que exige o tratamento imediato. Imagina como fica a cabeça de um jovem diante de uma situação dessa. Justamente ele, um atleta, e começou a desenvolver um padrão reativo, de revolta, de rebeldia, muito própria da imaturidade, e num quadro como esse. E, ao mesmo tempo, um senso de injustiça. Isso é muito comum. Mas como que a vida fez isso comigo? Como é possível que eu, um jovem, com todas essas qualidades, tenha minha perna amputada, e um projeto de vida destruído, assim, desse modo? E, então, a doutora Rachel marcou um segundo encontro, uma segunda sessão. No fundo, esperando incentivá-lo a revelar um pouco mais os seus sentimentos sobre si mesmo. Ela ofereceu um bloco de desenho, e pediu, então, que ele fizesse um desenho de seu corpo. O que ele fez? Um esboço mal acabado de um vaso. No fundo, só o contorno do vaso. O centro desse vaso era atravessado por uma funda rachadura. O amigo ouvinte pode imaginar, pode construir na sua mente esse desenho. Um esboço inacabado de um vaso, e o centro marcado por uma funda rachadura. Ele riscou muitas vezes a fenda com o lápis preto, cerrando os dentes e rasgando o papel com tanta força. Tinha lágrimas nos olhos, eram lágrimas de raiva. Parecia que ele estava desenhando uma veemente declaração de sua dor e do caráter definitivo da sua perda. O que parecia tudo isso? Um vaso quebrado, que nunca conteria água, nunca mais poderia voltar a funcionar como um vaso, interpretou a doutora Rachel. Era triste de se ver. Depois que ele saiu, a doutora Rachel dobrou o desenho e guardou. Como jogar fora um desenho desse? Jamais, ela diz. Parecia importante demais para ser jogado fora. O tempo passou, as sessões foram sendo conduzidas pela doutora Rachel. A zanga do rapaz começou a mudar de uma maneira muito sutil. E em uma das sessões, ele começou entregando à doutora Rachel um recorte que ele tirara de um jornal local da sua cidade. Era um artigo sobre um acidente de motocicleta no qual um jovem perder a perna. E os médicos eram citados por extenso. A doutora Rachel terminou de ler, olhou para ele. Esses idiotas não sabem coisa nenhuma sobre isso, ele disse com muita raiva. Ao longo do mês seguinte, ele trouxe mais artigos como aquele. Alguns de jornais, de revistas. Como, por exemplo, uma moça que sofrerá queimaduras graves em um incêndio na própria casa. Um menino que teve a mão parcialmente destruída na explosão de seu jogo de química. E assim por diante. As reações eram sempre as mesmas. Um julgamento severo sobre os bem-intencionados esforços de médicos e de pais. E sua raiva em nome daqueles jovens começou a ocupar cada vez mais tempo das sessões. No fundo, ninguém compreendia. Ninguém apoiava esses jovens que se acidentavam. Ninguém sabia realmente como ajudá-los. Ele continuava irado. Mas a doutora Rachel interpreta que por trás da raiva estava crescendo uma preocupação com as outras pessoas. É bem importante isso. Então, a doutora Rachel disse que ficou animada. E então perguntou se ele gostaria de fazer alguma coisa a respeito daquilo. Ele foi pego de surpresa. E a princípio respondeu que não. Não, não tenho nada a fazer com relação a isso. Mas pouco antes de sair, perguntou se ela achava possível ele conhecer alguns daqueles outros jovens que haviam sofrido lesões como a dele. Começou a ver da parte desse jovem mudanças sutis na expressão dessa raiva. Por trás da raiva, não vamos encontrar apenas raiva. A raiva oculta muitos sentimentos. E um deles é a tristeza. Estamos apresentando o programa Café Literário. Amigo ouvinte, no programa de hoje estamos apresentando a obra Histórias que Curam. Conversas sábias ao pé do fugal. Da doutora Rachel Remen. Publicado pela editora Ágora, de São Paulo. E curiosamente ele começou a se referir a esses jovens com muita raiva. Não raiva desses jovens. Mas daqueles que de alguma forma nunca conseguiam ajudar ou compreender esses jovens. Então ela teve a ideia. Porque entendeu que havia já ali uma certa preocupação com o outro. A doutora Rachel prestou bastante atenção a essa pergunta e ficou de procurar e disse que procuraria informações sobre isso. Ela conta que pessoas de todas as partes do mundo procuravam o hospital escola onde ela estava, onde eles estavam. E que havia uma grande chance de encontrar pessoas que haviam sofrido lesões semelhantes. Em poucas semanas ele começou a visitar nos pavilhões cirúrgicos outros jovens cujos problemas eram semelhantes ao seu. Isso começou a fazer uma diferença muito grande nele, na vida dele e obviamente no contexto da terapia dele com a doutora Rachel. E ele voltava das visitas com histórias, maravilhado por descobrir que no fundo ele era capaz de se comunicar com os jovens. E muitas vezes ele conseguia ajudar quando ninguém mais era capaz de fazê-lo. Então depois de algum tempo ele se sentiu apto para falar com os pais e os parentes. Ajudando-os a compreender melhor e a saber o que era preciso. Os cirurgiões ficaram encantados com os resultados daquelas visitas e indicavam para ele cada vez mais pessoas. Para que ele pudesse dizer alguma coisa, compartilhar um pouco a experiência, uma palavra de estímulo, de ânimo. E alguns dos médicos lembravam-se dele dos tempos de atleta. E começaram a passar algum tempo com ele, também conversando, trocando ideias. Então, à medida em que ele foi conhecendo os médicos, o seu respeito por eles cresceu. E pouco a pouco a sua raiva foi se dissipando. E ele passou a exercer, como ela diz, uma espécie de sacerdócio. Ela só observava, ouvia e apreciava. E de todas as suas histórias, relatando essas experiências no hospital, a doutora Rachel destaca a favorita dela. Que era uma visita a uma jovem que tinha uma trágica história familiar. O câncer de mama tirara a vida de sua mãe, de sua irmã e de sua prima. Outra irmã estava fazendo quimioterapia. E este último evento a impelira a tomar providências. Aos 21 anos de idade, ela optou por uma das únicas escolhas disponíveis na época. A remoção cirúrgica das mamas. Então, ele a visitou num dia muito quente nos Estados Unidos. Ele estava de short, com a perna artificial totalmente à mostra. Ela, a jovem, profundamente deprimida, estava na cama, de olhos fechados, e se recusou a olhar para ele. O rapaz tentou de tudo, de tudo o que sabia, para fazer contato com ela. Mas não teve sucesso. Disse-lhe coisas que só outra pessoa com o corpo alterado ousaria dizer. Fez piadas. E até se zangou. Ela não reagiu. O tempo todo, tocava no rádio um rock. Um rock bem suave. E, finalmente, frustrado, ele se levanta. E, no último esforço para conseguir, atenção, o que ele fez? Soltou as tiras que prendiam a sua perna artificial e a deixou cair no chão, fazendo um barulho enorme. Ela, sobressaltada, abriu os olhos. E, aí, pela primeira vez, ela o viu. Encorajado, ele começou a pular pelo quarto, acompanhando a música, estalando os dedos e rindo muito alto. E, aí, depois de um momento, ela também deu uma gargalhada e disse assim, parceiro, se você pode dançar, talvez eu possa cantar. É muito bonito isso, amigo ouvinte. Você veja o esforço desse jovem e dessa jovem. Ela ali teve a primeira abertura dela para um processo interior de cura. Aquela jovem tornou-se sua amiga e começou a visitar pessoas no hospital junto com ele. Ela estava na faculdade e o incentivou também a retomar os estudos, cursar psicologia e sonhar em levar adiante o seu trabalho. Por que não? No fundo, ela acabou se tornando a sua esposa. Uma pessoa diferente das modelos e animadoras de torcida que ele namorara no passado. Estavam felizes. E a doutora Rachel nos conta, ao final da história, que, no último encontro com esse jovem, no ambiente de terapia, ela abre a gaveta e mostra para ele aquele primeiro desenho. Recordamos o modo como ele chegara. Os impasses, os momentos críticos. Então, ela abriu a ficha, pegou o desenho daquele vaso quebrado que ele fizera dois anos antes. Ela desdobrou o desenho e perguntou se ele se lembrava do retrato que fizera de seu corpo. Ele olhou para o desenho, pegou-o, olhou-o durante algum tempo. E, logo em seguida, ele disse, Sabe, doutora, esse desenho não está terminado. Como a senhora vê, é um desenho incompleto. Ela ficou surpresa, ofereceu para ele o cesto de lápis de cor. Ele pegou um lápis amarelo, daqueles cor do sol, e começou a desenhar linhas que irradiavam da rachadura do vaso em direção aos cantos do papel. Eram fortes linhas amarelas. Ela observava, intrigada, curiosa. Ele sorri. E, finalmente, ele pôs o dedo na rachadura, olhou bem para a doutora Rachel e disse com brandura, Doutora Rachel, aqui é por onde passa a luz que vem de dentro. É de uma beleza muito grande, amigo ouvinte. No primeiro momento, um desenho que retratava a dor que vinha de dentro, um corpo destruído na visão dele. E depois do seu processo de cura interior, cura no plano das emoções, no campo das ideias, o que ele faz? Completa o desenho. aqui é por onde passa a luz que vem de dentro. E a doutora Rachel conclui a história. O sofrimento está intimamente ligado à inteireza. O poder do sofrimento para desenvolver a nossa inteireza não é apenas uma crença cristã. Tem sido parte de quase todas as tradições religiosas. Porém, 20 anos de trabalho com pessoas que têm câncer, e hoje muito mais, porque o livro foi lançado em 1998, trabalhando com pessoas que têm câncer em um contexto de perda e sofrimento inimagináveis, Tudo isso mostra que isso pode não ser absolutamente um ensinamento ou crença religiosa, e sim, algum tipo de lei natural. Ou seja, podemos aprendê-lo, não por revelação divina, mas simplesmente por uma observação atenta e paciente da natureza do mundo. O sofrimento molda a força vital, às vezes em raiva, às vezes em censura e autopiedade, pode acabar nos mostrando a liberdade de amar e servir à vida. Amigo ouvinte, fica aqui então como uma dica de boa leitura para os nossos momentos de reflexão e prática de autoconhecimento. A obra da doutora Rachel Remen. Histórias que curam conversas sábias ao pé do fugal, da editora Ágora, de São Paulo. Um livro sensível que nos convida a conhecer histórias inúmeras que falam todas elas de vida, de crescimento, de amadurecimento. E para encerrar, deixamos aqui um comentário que ela faz nas últimas páginas da obra. Tudo o que é real não tem começo nem fim. As histórias da sua vida e da minha não param por aqui. muitas mesas da cozinha nos aguardam e com o passar do tempo talvez venhamos a nos sentar novamente nas mesas da cozinha de nosso passado. Uma de minhas lembranças mais queridas é a das tardes de domingo de minha infância. Enquanto o resto da família se reunia na sala depois do almoço discutindo assuntos, acontecimentos mundiais e política meu avô e eu nos reuníamos na cozinha e conversávamos sobre Deus. Esses encontros eram secretos pois meus pais orgulhosos de sua modernidade encaravam Deus como pouco mais do que uma superstição e buscavam a solução para todos os problemas da vida nos braços da ciência. Não teriam gostado de conversas como aquelas. Deixamos o nosso WhatsApp caso você queira fazer contato e é sempre uma alegria ouvir um pouco a sua história ouvir o seu relato ouvir a sua contribuição a sua crítica a sua sugestão 219-8815-1965 Nos encontramos na próxima semana um grande abraço amigo ouvinte votos de muita paz até breve A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes Inscreva-se Música A CIDADE NO BRASIL